Olá! Todos os nossos atos, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, envolvem ciência e tecnologia. Só que a gente não para para pensar nisso. Mas a Assembleia Legislativa quer que a gente pense sim. E no dia 25 de outubro recebe aqui o dia D da ciência. O programa de entrevista de hoje recebe o diretor administrativo da Assembleia Legislativa de Goiás, Joel Santana, que vai falar um pouco mais sobre esse evento. Obrigada, Joel, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Que evento que é esse? Que está todo mundo curioso, né? Dia D da ciência. Então, é um evento nacional que todo o Brasil, todas as regiões do Brasil vão fazer esse evento nas universidades federais, nos institutos federais, nos órgãos públicos. E aqui a Assembleia Legislativa, através do presidente José Vitti, recebeu o reitor da Universidade Federal de Goiás aqui na semana passada, o professor Orlando, para que a Assembleia engajasse no dia nacional da ciência, o dia D. Dia 25 próximo. A gente convida, aproveita e convida a todos para virem à Assembleia. Nós vamos ter aqui no dia 25, durante todo o dia, uma exposição de tudo que foi feito em prol do ser humano. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é que a ciência interfere no dia a dia das pessoas. O que é que aquilo pode mudar as pessoas? Porque a pessoa fala pesquisa, ciência... Acha que está longe, né? Parece tão longe do dia a dia das pessoas, né? Mas aquilo interfere no dia a dia das pessoas. E aqui nós vamos dar exemplos com exposições que vamos ter aqui no dia 25, em que o presidente José Vitti abriu a casa para a exposição no hall e também às 10h30, uma audiência pública com os reitores das universidades e com o público em geral. E a gente aproveita para convidar também para a audiência pública no próximo dia 25, no Auditório Sonor Amaral, todos que quiserem participar, para mostrarmos e para divulgarmos o que é feito em Goiás, para o que é feito em pesquisa em Goiás, para o Brasil todo. E eu dou aqui alguns exemplos, porque como a gente disse mesmo, aquela palavra ciência parece tão longe das pessoas, parece assim, do dia a dia, com a pessoa... A gente, vendo esse momento de crise no país todo, os recursos, às vezes, não são suficientes para o investimento nas pesquisas necessárias, mas aqui em Goiás nós avançamos muito. Nós temos aqui a nossa FAPEG, Fundação de Amparo à Pesquisa, o governo tem investido, o Goiás tem aí se destacado entre os outros estados em investimentos em ciência e tecnologia e a Assembleia vai poder mostrar um pouco aqui no dia 25 e nós damos pequenos exemplos. A cloração da água que a vaca toma, por exemplo, para melhorar a qualidade do leite. Foi desenvolvido pela Universidade Federal as pastilhas que podem ser colocadas na água para melhorar a qualidade do leite e também para fazer a... lavar todos os instrumentos em que são usados para onde o leite vai ser envasado até o leite chegar até a indústria que vai fazer toda a manipulação do leite. Então, melhorou a qualidade do leite com a simples cloração da água em que o animal ingere. Desenvolvido aqui na nossa Universidade. Outro exemplo que vai ser dado aqui também no dia 25 é a fabricação de isopor que foi também através de uma pesquisa de uma professora da Universidade Federal feito com a goma do cajueiro, que ele é biodegradável. Enquanto o isopor que a gente compra no supermercado, nas embalagens, demoram 400 anos para poder o meio ambiente degradar. Então, isso tudo a gente quer mostrar para a população e a Assembleia abriu as portas para mostrar que a importância da ciência no dia a dia das pessoas, a importância em que nós possamos divulgar isso e que as pessoas não só cobrem dos políticos, cobrem das pessoas, mas que elas se informem para elas saberem que aquilo pode e ajuda no seu dia a dia dentro da sua casa, por qualquer área que ela more, qualquer classe social que ela pertença, que aquilo vai interferir. Se ela saber cobrar, se ela saber que aquilo pode melhorar a vida dela, a formatação do lixo, a recolhimento do lixo da forma correta, cobrar dos prefeitos o aterro sanitário, a formatação da coleta do lixo sendo feita da forma correta, hoje, de como são feitos todas as áreas ambientais, todas as questões do uso do laser para tratamento do câncer bucal. Então, tudo isso... Tudo tem estudo, né? Tudo tem pesquisa envolvendo. Tudo tem pesquisa. Isso tudo interfere no dia a dia, no tratamento de saúde, na melhoria da qualidade de vida, na atividade culturais com softwares hoje desenvolvidos para colocar na internet de uma forma gratuita para que as pessoas possam acessar aquilo que ela não tem condição, às vezes, de visitar um museu. Ela pode buscar na internet com softwares gratuitos, tudo aquilo para pesquisa. Então, a Universidade Federal e as outras universidades de Goiás têm várias inovações que vão ser mostradas e que as pessoas podem utilizar e, muitas vezes, elas, por não conhecerem, não utilizam no seu dia a dia. E tudo é informação, né, Joel? O conhecimento, ele é importante. Gente, tem muita coisa de graça, né? As universidades federais, os institutos tecnológicos oferecem de graça. O Joel vai continuar falando sobre esse evento que a Assembleia recebe no dia 25 de outubro. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. É, compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de oi bem aberto, porque tem muita espertaião por isso. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção. Leia sempre os documentos. Não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. O programa Entrevista volta com o diretor administrativo da Assembleia Legislativa de Goiás, Joel Santana, que está falando aqui para a gente do evento que a Assembleia recebe no dia 25 de outubro, que é o dia D da ciência. Ele falou que vai ser um super evento com exposições, com apresentações das pesquisas. São pesquisas simples, que a gente acha que são simples, mas que interferem muito no dia a dia da gente, na qualidade de vida e no desenvolvimento sustentável, que é o que a gente mais quer, que nossos filhos, nossos netos continuem com vida e vida boa, né, Joel? Sem dúvida. E será um grande dia, com a participação principalmente da Universidade Federal de Goiás e da UEG. A Universidade Estadual de Goiás e também os outros centros tecnológicos. E o importante é que a Assembleia, que é a Casa do Povo, o presidente José Vite está abrindo a casa para que nós possamos divulgar, ajudar a divulgar isso dentro do âmbito político, dentro também da nossa TV, o nosso site, toda a mídia da Assembleia também está envolvida para que nós possamos aí ajudar a divulgação. Mas o mais importante é que o cidadão que está nos assistindo, aquele cidadão que escuta isso, ele vai perguntar por que disso, né? Mas a gente tem que só explicar que 90% de todas as pesquisas que são feitas em Goiás são feitas dentro das universidades e dos centros tecnológicos. Elas precisam continuar, né, Joel? Elas precisam continuar. Então, por isso é a importância desse evento, da divulgação, da sensibilidade política de todos os entes envolvidos, a população também ter o conhecimento da importância que faz no seu dia a dia, como nós tínhamos dito no outro bloco. Outro exemplo que eu dou também é o desenvolvimento tecnológico que hoje agrega nanotecnologia na produção de medicamentos. Goiás, a gente sabe, é um grande produtor de medicamentos hoje no Brasil. Nós temos aqui na cidade de Anápolis várias indústrias hoje produzindo medicamentos com qualidades altíssimas. E nós sabemos que hoje, com o desenvolvimento da nanotecnologia, a pessoa fala, o que é isso? É a redução micropartículas. Um exemplo, no medicamento. Com a redução dessas micropartículas, o medicamento que é ingerido pela pessoa que está passando por um tratamento, aquele tratamento que ele vai ingerir, esse medicamento, quando essa micropartícula entra dentro do seu organismo, ela vai evitar os efeitos colaterais porque ela está com uma micropartícula, ela vai agir. Depois da ingestão, ela vai agir naquele local onde é necessário o uso do medicamento. Sem danificar a outra célula, né? Exatamente, sem danificar e às vezes os efeitos colaterais que os medicamentos, sem uso da nanotecnologia, teriam dado antigamente, hoje, com o desenvolvimento tecnológico e com pesquisas que foram feitas aqui no estado, com os nossos laboratórios, hoje, que estão laboratórios de ponta instalados dentro do estado de Goiás, nós conseguimos, com a parceria da Fundação de Amparapesquisa, das universidades, dos centros tecnológicos, melhorar a qualidade do produto que é fabricado em Goiás e, com isso, também gera renda, gera emprego. Então, tudo isso interfere no dia a dia do cidadão porque ele tem os benefícios e também tem o outro lado, na melhoria de produção, no ganho de renda, no ganho de emprego. Então, tudo envolve... Tudo nos afeta, né, Joel? Tudo nos afeta no dia a dia. O senhor já foi secretário de Ciência e Tecnologia aqui no estado de Goiás por três anos, conhece bem, né, essa pasta e sabe das dificuldades, né? O que a gente vê no Brasil inteiro, não só em Goiás, um sucateamento das universidades federais e, consequentemente, as pesquisas, sim, foram afetadas e estão sendo afetadas. Como é que está o estado de Goiás nesse ponto? Não, o estado de Goiás, como eu entendi, tem avançado muito. Nós, a Fundação de Amparapesquisa, apesar de ser uma fundação nova, tem 10 anos ou um pouco mais do que isso, ela tem avançado muito, tem feito muitos investimentos na nossa Fundação de Amparapesquisa. Então, Goiás tem alcançado aí o objetivo. Nós vimos aí a parceria com as universidades, eu fui secretário até 2010. Naquela época, também foi feito grandes mudanças, que foi a garantia da receita que seria aplicado na Fundação de Amparapesquisa. Então, foi garantido, até por essa Casa de Leis, a Assembleia aprovou os investimentos necessários para a manutenção das pesquisas na Fundação de Amparapesquisa. E a Assembleia também aprovou, já com a Fundação de Amparapesquisa, leis que beneficiam a população. Eu lembro aqui, em 2010, uma parceria da FAPEG com a Assembleia Legislativa, foi aprovado o Estatuto dos Direitos do Portador do Câncer, um projeto de pesquisa com a FAPEG, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Assembleia Legislativa. Então, isso, às vezes a pessoa fala assim, o que a Assembleia pode fazer para o bem da população em termos de pesquisa? A Assembleia já fez, já aprovou leis que garantem os direitos do portador do câncer com a lei aprovada em 2010. E também a Assembleia sempre está aberta para, nós vimos aqui hoje, discussão do outubro rosa, com as pessoas discutindo o câncer e as suas ações que podem ser feitas no âmbito político. E nós vimos que a Assembleia, ela faz parte da vida do dia a dia da população. Ela se engaja, né? Por isso o presidente José Witt tem aí aberto as portas, como disse a Casa do Povo, é aberto as portas para a sociedade e para mostrar para a população a importância, não só também dessa Casa Política que aprova leis, a importância dessa Casa Política que aprova e beneficia. Porque, às vezes, muitas pessoas têm preconceito, às vezes, da política, fala, olha, mas por que a política pode mudar a minha vida? Liga a televisão, vê as coisas acontecendo, mas a pessoa não pode perder a esperança. Tem que, e isso sim, sempre fazer com que o seu político, o seu representante, aquele que você confia, olhar no momento do voto, a pessoa que é digna de receber o seu voto. Porque chegando aqui na Assembleia, a gente sabe que ele vai defender, como muitos defendem, aqui os direitos do cidadão. E em 2018 temos eleições, né? E aí é a hora da gente decidir nas urnas também quem vai nos representar. O mais importante é fazer, né? É participar, como o Joel falou, esse evento é de graça e é aberto à comunidade. Talvez há chance de conhecer aqui um parlamentar, né? Exato. Também é a hora de cobrar, ver de pertinho aqui o que acontece no parlamento. Então, vamos chamar aí o pessoal para participar? Isso, muito bom dia 25, né? Que horas? Durante o dia todo a exposição no hall da Assembleia, e às 10h30 a audiência pública no Auditório Solo Amaral, e dizer para todos que a Assembleia vai abrir as suas portas para um evento nacional, porque nós estaremos também na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Brasil inteiro, todas as universidades, todos os estados do Brasil vão estar, nessa semana, promovendo ações que vão mostrar para a população a importância da ciência e da tecnologia na vida, no dia a dia do ser humano, no dia a dia das pessoas. E no dia D, que é o dia 25, a Assembleia é parceira, não só das universidades, mas dos institutos que promovem a ciência e a tecnologia, e também para que possa ser divulgado aqui todas as ações que foram feitas por pesquisadores goianos e que as pessoas conheçam, não está tão longe dela, está perto aqui na universidade, nas nossas universidades, nós temos ganho de pesquisas, nós temos feito muito e Goiás está evoluindo a passos largos e sabemos que apesar de toda crise, apesar de tudo, Goiás tem se destacado nessa área. Nós temos aí investimentos que são feitos ao longo dos anos e temos a importância de vários polos que foram criados através de pesquisa, de tecnologia e que se desenvolvem a partir da formação e do conhecimento. Porque nada é mais importante, né, Luciana, é o conhecimento. A pessoa ter o conhecimento, a pessoa ter oportunidade de estudar, de ter o conhecimento tecnológico, de poder desenvolver o seu conhecimento para poder cobrar da sociedade, cobrar do seu representante o que pode ser feito ao bem do geral, do povo em geral. Está certo, então. E tem muita gente talentosa aqui, né, no estado de Goiás. Sem dúvida, sem dúvida. Joel, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente fica torcendo para que seja um grande dia, um grande evento. Com certeza estaremos lá. Eu que agradeço. E em nome do presidente José Witt, aqui agradeço também convocando todas, o nosso público interno, as pessoas que estão nos vendo na televisão, que venham à Assembleia, que participem, olhem aqui o que é feito dentro do estado de Goiás, aqui é feito nas instituições públicas, privadas, que vão estar apresentando aqui as pesquisas. E a Assembleia estará aberta para poder mostrar nesse dia 25, próximo, na quarta-feira, durante todo o dia, o que é feito no estado e também o que é feito dentro das pesquisas. Está certo, então. Obrigada, boa sorte. E se você tem uma ideia nova, né, quem sabe é a hora também de vir para cá, mostrar, vai ter muita gente aí das universidades, talvez seja uma grande invenção que poderá beneficiar aí toda a comunidade. Muito obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto, ccti1.2, ou ainda pelo nosso site. Até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho